Oi, gente maravilhosa! Hoje estamos aqui, né amor? Oi! Estamos aqui. E vamos aqui comprar um bocado de chocolate pra nós, né amor? É, e mais outras coisas. Isso aí. Então, siga nós. Siga nós. Siga no Instagram também. Vamos começar com chocolate, como sempre. Aqui é o Kit Kat, né? Cadê? Aqui, ó. Tem esse branco aqui, ó. Vamos ver se tem um olho preto. Tem dele, sem ser assim, pra experimentar? Não, tem um preto também, né? Não sei, mas eu queria experimentar pra ver se eu gosto. Pra comprar depois. Comprar agora, né? Se você gostar. Gente, aqui hoje não temos limites. A gente pode gastar quanto a gente quiser. Tipo, mil reais. Esse aqui é esse de limão. Ah, tá. O outro eu conheço já. Eu vou experimentar e depois eu... Passa aí. Eu passo o papel. Ela vai experimentar esse de limão aqui, gente? É, limão, chocolate branco. Depois a gente paga. Esperando se eu não rasguei o código de barra. Uma coisinha. Pega o outro lá depois. Pega o outro lá depois. Pega o outro lá. Pega o outro lá. Parece a bolacha, com as bolachinhas. Também. Outra luz. Não, né? O Fabiano tá assim, gente. Tipo assim, é gostoso, mas uma caixa é muita coisa. Tô sim, ó. É gostoso, mas uma caixa é muita. Então, vamos levar. Vai levar do tradicional, meu. Vamos levar esse. Porque esse aqui eu sei que eu não vou enjoar. Olha o preço. Não é barato, mas... É gostoso, né? Mas é Kit Kat, né? Gente, sabe o que eu ouvi falar uma vez? Que eu tava trabalhando no supermercado lá onde morava. Que o Kit Kat tem sangue na composição. Oi? Mas acho que todo chocolate tem, entendeu? Não sei. Por quê? Já ouvi falar. Que chocolate tem. Sangue é importante pro chocolate. Então tá, né? Se alguém souber, conta pra gente. Toda vez escolher algo. Muito obrigado. Legal. A gente nunca comeu, né? Tem que experimentar sozinho também. Levar um prestígio. Acabou um outro dia lá em casa. Né? Deixa eu carregar que vai ficar pesado. Levar um diamante negro também, amor? Olha, nossa, que tanto. Gente, o que eu queria muito era um desses dois aqui, ó. Um desses dois. Mas só que os dois são muito caros. Imagina uma caixa. Um só é R$6,59. E um só desse é R$5,89. Gente, hoje a gente veio de dia. Pra quem não sabe, já tem um outro vídeo aqui no canal que a gente veio nessa loja. E aí aquele dia a gente veio de noite. Né? Isso, amor? É isso aí. Então, se vocês quiserem ver, eu vou deixar no card pra depois vocês acabarem esse vídeo, tá bom? E agora nós vamos comprar os chicletes. Agora eu fiquei querendo água. Então, vou levar um pacote desse. Eu gosto demais desse negócio. Eu não gosto muito, não. É quase que tem gosto. Um desse. Nossa, é quase igual, mano. É um é grande, outro é pequeno. Ah, mas tem o mesmo gosto. Ah, um tem gosto de melancia e o outro não. Ele vai um barba de bruxo. Hum, mas isso é bom. Qual? Vocês colhem. Isso é que eu quero, como sempre. Vou levar esse, então. Ah, que diferente. É, deve ter gosto energético. É. Acho que a gente já comprou um desse uma vez. Só não sei se era dessa marca. Você vai ficar com energia. Parece. Aí vai. Pirulito do Chaves, do Kiko. Acho que o do Chaves era menor, não? Não sei. Ainda bem, é grande. Gente, a gente compra... De quanto é que ele é? 16,99. 17 reais. Mas também ele vai dar para um ano, né? É, no Kiko quebrado. E a gente compra as coisas para esse ano que vai vender, revender. De tanta coisa a gente compra. Aquele dia do outro vídeo, a gente nem comprou tanta coisa. Hoje vocês vão ver, né, amor? É, amor. Agora, amor, o que você vai fazer? Gente, agora eu vou levar uma bala. E eu não gosto muito de bala, só que... Não é que eu não gosto. Eu gosto. Só que, tipo assim, esse saco aqui, ó. É grande para mim. Aí eu vou levar um pouco do meu vô, porque ele gosta também. Bala de Coca-Cola. A gente não gosta de Coca-Cola, mas gosta da bala de Coca-Cola. Então eu vou levar. Já viram bala de leite, gente? E de milho? Eu já experimentei. Nós dois, né, já experimentamos as duas. É. E não gostamos muito. A gente café ali também. É, café. Eu acho que a maioria do pessoal conhece, né? Leite e milho eu não conhecia. E esse aqui, ó. Verde com laranja. Maréu? Pêssego e tangerina. Diferentes. Essa você não conhecia. É, não conhecia. Quem conhece? Bora. Bora. Mas saí. Eu vi. Já saí também, nunca vi. Mas não vou comprar. Vai pegar um perolito, então? Aham. Por enquanto eu vou pegar. Escolhe o que você quer, né? Ah, mas eu não sei. Tem tanta opção. Pega um variado, não? Tem vários. Mas, Paulo, não tô vendo vários. Esse aqui é, mas eu não gosto muito assim. Ah, ele é meio ruim. Pega desses redondos. Não entendo vários. Aqui é lima, não. Parece que sim. Explosão de sabor. Sortido. Recheio mastigável. Mastigável. Tipo, é bala ou chiclete? Deve ser chiclete, né? Se é mastigável, tipo, não é indolível. Vai ser isso, então? Pode ser. Ele falou pra mim escolher, acaba o que ele escolheu, gente. É porque eu não tava sabendo qual levar. É porque você leva um sabor sódio. Aí depois nós enjooa, né, gente? É. Então, amor, você vai pegar o que eu gosto, né? Vou pegar esse aqui, gente. Eu não como esse aqui, praticamente. E já tô levando todos. Tem mais um estoque. Você quer mais, amor? Não, né? Não, tá bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aquele dia você levou nove ou dez, não foi? Foi. Sim, então tem pouco. Gente, o jeito que nossa cesta já tá... Não, aí tá cabendo. Então, vai levar a batatinha? Uhum. Essa aqui eu amo. Ai, tá tão maneirinho. Essa aqui é a que eu mais gosto, gente. Ela é de frango grelhado com batata. Vai levar uma fruta aí, porque tem muito pouco. Meu Deus. Agora vou levar isso aqui, ó, gente. Vamos levar a barra, gente. Nossa, pesado. Brincadeira. Nossa, isso aqui também eu nunca vi, ó. O que é isso? É um dente. Um dente de leite com milho. Doce de milho ou mingau de milho, sei lá. É um docinho de milho. Vou abrir só pra pegar. Bananinha, bananinha, bananinha. É meio durinho, meio mole. Não sei explicar. É, mas pra dúvida, né? É, parece um doce de milho. O quê? A textura dele parece, assim, o Ian, se eu venho pegar, parecia um doce de milho. Se fosse molinho. Mas é um doce de milho? Não, pode ser assim, o mingau de milho, tipo assim. Mingau de milho, você quer dizer, então? Porque doce de milho é. Mês de milho, mas não vou levar, porque... Não sei se vou gostar. E acho que só, né? Acho que só, amor. Só isso, mais nada. Achando que você tem que querer levar mais. Não, eu tô só olhando. Esse aqui parece ser sempre. Doce, hein? É que eu nunca vi, aí tem que curiar. Ah, esse aqui também é bom. Sensação. Ah, moça. Só que ele é enjoativo. Porque tem muito recheio dentro. Gente, nós nunca saímos desse local aqui, assim, ó. Porque de lá é só decorações, tem lá de comer. Aí a gente vem pra coisar, levar coisa de comida. Amor, achei o pacote de... O seu preferido, bora levar tudo. Quanto que ela é? Pipoca, doce, fera. R$11. Nossa, eu tenho visto tudo junto mesmo. Nossa, R$11,00, então compensa mais levar isso aqui do que que lá, né? Sério que você vai levar isso aqui? Sério? Essa aqui custa... R$11,89. Ah, R$12. Ah, R$10 unidades. Pensei que é um pacotão. Ah, eu também achei, pensei, meu Deus, é muito barato, né? O Fabiano tava pensando, levar isso aqui. Eu achei, pensei, vai perder? Por R$11,00, comigo é um todo dia. Olha o boloso. Gente, mostramos pra vocês só um pouquinho da loja, porque senão o vídeo fica muito extenso, né? Tô batendo a mão aqui. E aí, se vocês gostarem, quiserem conhecer mais, a gente mostra outro vídeo, tá? E a gente pode mostrar outras lojas que tem aqui na cidade também. Né, amor? É, uai. Pesado aí, amor? Um pouquinho, dizer, gente. Agora, bora pra casa. O Fabiano tá carregando ali, ó, gente. Deu três sacolas. Ele não deixou carregar nada. Deixei o capacete. Ah, ele tava falando, deixei o capacete. O meu capacete, sim. Música Gente, aqui é a Praça do Brandão, ó. Que chama aqui na cidade. Música Nossa, a moto tá aqui. E aí, gente, se você tá gostando do vídeo, então já deixa o like aí, que não vai chegar lá em casa e mostrar direitinho tudo o que ela comprou. É, espera aí, tá? Gente, agora nós estamos chegando em casa, a gente mora ali, pra quem não sabe, a gente vai morar lá daqui uns anos. Tô brincando, daqui uns dias, se Deus quiser, uns meses. Nossa, falei um monte de vezes. E a Tifinha tava ali, ó, só que agora não tá mais, não. Deu pra ver, não. Oi. Agora eu vou mostrar um segredo pra vocês, que a Nara fez. Eu fiz? É. Ah, é verdade, já sei o que que é. Mas ela é isso aí, ela vai levando a capinha de celular, só que o Gui não dá pra trocar, não. Aí ela deixou aqui. É, a capinha. Então, vamos embora. Ah, agora tá bem mais fresco aqui. Amor. Era com isso. Olha quem tá esperando, gente. Nenê, aqui debaixo da porta. Olha o rabico dela. Ah, gracinha. Oi. Ah, já veio o Nenê. Ô, Nenê, de ter saudade? Ter saudade? Hein? Gente, ó o que que ela fica fazendo. Conferindo, cheirando a gente, conferindo, ver se não pegou outro cachorro, que é a morte de ciúme. Então, chegamos. E, gente, vocês já viram as coisas que a gente comprou. Então, vamos mostrar rapidinho aqui. E nós não pegamos o preço de cada coisa, né, amor? Ah, eu esqueci. É, porque lá eles não dão notinha. Eles dão sem nem te pedir. E a gente esqueceu de pedir, porque não somos acostumados. Então, desculpem, mas vocês já viram o valor total, né? R$175, não sei se teve a bolsa de tar, vocês já viram. Então, vamos mostrar aqui rapidão. Olha, cinco pipoquinhas... Pera aí. Seis, sete pipoquinhas que o Fabiano gosta. Cinco batatinhas que eu gosto. A bala de coca, que eu vou dar um pouco pro meu avô. O pirulito com não sei o que mastigáveis aqui, que eu não sei se é chiclete ou bala. Essas duas balas que são quase iguais, que são aquelas redondinhas, vocês não lembram, né? É uma pequena e a outra é maior. Isso. Dois push, um de energético ou outro de morango. Baba de bruxa, um de graça. Diamante negro, prestígio e kitkat. E mais uma vez, como eu sempre digo, nós sabemos que essas coisas não são saudáveis, mas nós gostamos, nós somos umas criançonas mesmo. Quem chama a gente de criança não está nos criticando, pelo contrário, né amor? Está nos elogiando que nós somos assim mesmo. E essas coisas aqui, a gente não compra direto, tanto que depois daquele vídeo, acho que essa é a próxima vez que a gente está indo lá na loja. E a gente resolveu mostrar pra vocês. Então, a gente compra isso aqui uma vez ou outra, dura muito tempo, muito, muito mesmo. Tá bom? Se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo, sempre fala aqui abaixo pra gente, a gente vai estar tentando gravar mais vezes. E o que menos adora aqui é as batatinhas e os salgadinhos, os docinhos aqui, salgadinho e doce. Salgadinho e doce. Doce, sei lá, com pano. Pipoquinha. É, os pipoquinhas. É, e o chocolate eu comia demais, agora eu não sei porquê, eu não estou comendo tão muito igual eu comia, sabe? Ainda bem, né? E gente, vocês viram que a gente está tentando perder muito mais a vergonha de gravar dentro dos lugares assim, em Nova Serrana, porque a gente quer mostrar pra vocês os lugares em Nova Serrana, né amor? É, amor. Então, espero que vocês estejam gostando, porque não é até fácil ficar gravando assim, né? Mas, nós estamos tendo coragem. E o seguinte, se você tiver gostado do vídeo nós mostrando lá, tudo assim, é, quiser que nós mostre a loja lá, e se vocês quiser que nós mostre a outras lojas também, amor, tem loja de 10, de 12, tem loja de conveniências, é isso assim que fala, né? Utilidades. Utilidades. É, de 3 reais, essas coisas assim. Fala aí que a gente vai mostrando, porque a gente não já, se vocês estão gostando, aí vocês falam pra gente, e aí a gente vai saber e vai estar fazendo mais coisas pra agradar vocês. E nós vai saber se vocês estão gostando pelos likes. É, também. E pelos comentários, né? Uhum. Aí se vocês gostaram, deixa o seu like. Deixa o comentário. Deixa o comentário e compartilha se você gostou também. É, então tchau. Tchau. Beijo. Você aí, já é inscrito no canal? Se não, inscreva-se aqui nessa bolinha. E quer continuar aqui no canal comigo, assistindo outras opções de vídeos? Clique em algum desses se você ainda não viu.